Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me nega E nesse é que eu vou, na noite inteira E uma dancinha, certo? Porque morrer de amor, é assim ó Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me nega E nesse é que eu vou, na noite inteira E aí bate no peito aqui ó Porque morrer de amor, é minha pena Vamos cantar agora? Sua na caixa, moleque! O brilho de amor chegou na ilha embeira E a lua que traz o amor, é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém Segue-me da saudade de quem me beijou Agora tá tão distante, em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém Pra me enxergar E isso aí é o meu sorriso, você me nega Como se eu fosse flor, você me nega Como se eu fosse flor, você me nega E nesse é que eu vou, na noite inteira Porque morrer de amor, é brincadeira E nesse é que eu vou, na noite inteira Você me nega Como se eu fosse flor, você me nega E nesse é que eu vou, na noite inteira Porque morrer de amor, é brincadeira Como se eu fosse cor Como se eu fosse cor E nesse é que eu vou A noite inteira Como se eu fosse cor Você me chega Como se eu fosse cor E nesse é que eu vou A noite inteira Porque vou é de amor Como se eu fosse cor Você me chega Você me chega Como se eu fosse cor Você me leva E nesse é que eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira